Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo do canal do Turco, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, estamos com o automobilista na maravilhosa pista de Tarumã, sem aquela horrenda chicane, ui freia, e vamos brincar aqui com esse skin pack da Stock Car 2019, que já está disponível no Race Department, não conheço a pessoa que fez, mas é um mod bastante competente, e o link está aí na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário que eu vou deixar fixado aí no topo. Uh, meu Deus do céu. Primeira corrida que foi no Velopark Elke, umas duas semanas atrás. Vencida pelo Daniel Serra com o Rubens Barrichello na segunda posição. Uma corrida muito legal, acho que o Nelsinho ficou em sexto, o Barrichello tretou, é, tretou uma, nossa, que curva uma, curva uma difícil de fazer, cara, você está no 105% aqui, o negócio está maluco, e a agressividade está no alto, tá fora da pista aqui quase, você vai fora do traçado, o carro não quer voltar de jeito nenhum. Então, o Rubinho trombou com o Cacá Bueno, eu acho, no começo da corrida, na primeira metade da corrida, e o carro dele ficou todo zumbi, todo complicado, o Rubinho conseguiu uma segunda posição. Tem uma matéria no site Grande Premium sobre o Rubens Barrichello, sobre o chefe de equipe dele na Stop Car, falando sobre o Rubens Barrichello, a respeito do AVC que ele teve o ano passado. Cara, é muito legal, velho, eu gosto muito do Rubinho, é o meu único ídolo no Sport é o Barrichello. E eu acho que a gente nunca vai ter um piloto que gosta tanto de corrida, de carro de corrida, que nem ele, é impressionante a paixão que ele tem, oh meu Deus do céu, olha a treta ali, ah, meu Deus, uh, volta, volta, parando a grama ali, nunca vai ter um piloto no Brasil que gosta tanto de corrida que nem o Barrichello, porque todo mundo que eu falo diz que é impressionante a paixão dele pelo automobilismo, que chega a ser até uma coisa chata, uma coisa obsessiva, e você vê que o cara, quando não tá, quando não tá correndo, profissionalmente, tá correndo de kart, quando não tá correndo de kart, tá acompanhando os filhos correndo nos Estados Unidos, ou tá correndo no iRacing, que ele disputa competições no iRacing também, cara, o Rubinho é foda, o Rubinho é legal pra caramba, é um piloto sensacional, é gente que nunca soube dar o valor devido, que ele sempre mereceu, galera atrás de mim, saca, ai, se pegar a, acho que a Zebra de, opa, peraí, fica aí, você pegar a Zebra na parte de dentro ali na curva 1, é fatal pro carro ir embora, é, eu acho que eu errei no meu setup, coloquei muita asa, ui, nossa senhora, e tirei muito a pressão dos pneus, sei não, daqui a pouco vai começar, vai ficar triste, eu acho, mas vamos ver até onde eu consigo ir, a agressividade tá muito alta, mobilista, pra mim é um simulador que não envelhece nunca, cara, como os gráficos já não são lá grandes coisas, então não tem problema mais, você já vai, você sabe o que esperar dele, e ele funciona direitinho, tem um monte de conteúdo, é leve, dá pra você colocar os gráficos tudo no talo, três telas e o que mais tiver, e ele vai tá rodando liso, bonito, tem as limitações de ser uma engine antiga, de ser baseado, uuuh, meu pai, num simulador antigo, tem tudo isso, mas, cara, é um trabalho fenomenal da Razer Studios, eu não entendo como pode ter uma pessoa no planeta Terra, que tenha um volante, e nunca comprou esse simulador aqui, ele chegou a aparecer por R$29,00 na Steam, tem um atrás, tá sempre em promoção, talvez não esteja agora em promoção, mas, cara, se você não tem, para de cometer esse crime contra a humanidade, e, assim, os caras da ONU vão vir te prender, se você não comprar esse jogo, compra logo, ou fica olhando aí, assim que aparecer uma promoção da hora, você pega ele, cara, porque é muito bom, tem muito conteúdo, cara, seja de conteúdo brasileiro, que é quase inexistente, fora da outra pista, seja de conteúdo dos outros tipos de corrida, outras pistas de outros países, muito, muito bom, eu tô ficando para trás, eu tô parecendo uma cartaruga ambulante, segurando as pessoas atrás de mim, na sua esquerda, clica na esquerda, ah, meu pai do céu, volta, meu pneu vai começar a ir embora daqui a pouco, tenho certeza, vou parar, vou acabar essa corrida no muro, se você duvida, aguarde que você vai vir, certeza, cara, é o tipo de corrida, que eu acabo no muro, começo a querer andar mais com o carro, querer, tem um termo em inglês para isso, que é overdrive, sei lá, exagerar nas frenagens, nas curvas, acelerar antes do tempo, e vestir não só, geralmente, que é um muro bem dado na minha cara, mas não tem problema, não sou obrigado a ser bom no meu rolo, acho que eu gosto, porque eu sou bom fazer, não sei, não sei, não sei, não consigo andar bem, assim, andar de maneira extremamente competitiva, se eu treinar mais ou menos ali, se eu me preparar para a corrida, eu vou andar no bolo ali, no pelotão do meio ali, mas eu simplesmente não tenho talento para ser um Wendel Parra da vida, para ser um neto nascimento da vida, esses pilotos são realmente bons no AI, pega um carro e já anda na frente, tem no iRacing, tem um trilhão de pontos no iRacing, eu não consigo, cara, eu tenho que me preparar muito, me dedicar muito a um carro só, para manter meu iRacing nos dois mil, por exemplo, no iRacing, aqui no automobilista eu preciso pegar, que nem no caso do vídeo aqui, já eu fiz o que, eu fiz uma meia hora de treino antes aqui, antes de correr, porque eu simplesmente não tinha, não tinha ritmo para acompanhar a inteligência artificial acima do 100%, e pelo visto ainda estou sem ritmo, mas quem se importa, o importante é a gente se divertir, e quando está correndo online, correr de maneira honesta, e não tirar ninguém da corrida, o resto é totalmente irrelevante, Eu passo o dia inteiro no serviço estressado, eu não vou me estressar no simulador de corrida, convenhamos, o giro funcionando bonitinho, estou trocando mais ou menos nos seis mil giros ali, mas eu não sei se está regulado, de qualquer forma, nessa configuração aqui, está no seis mil mais ou menos, talvez se chegasse numa quinta marcha, ele tivesse que alongar um pouquinho, você vê que não né, não tem, não tem configuração de relação de marcha do Stock Car no V8, eu acho que é uma relação fixa, Cara, o pneu já era, eu falei, eu tinha certeza que o pneu ia embora, eu tirei muita pressão, estava dando bastante aderência no começo, mas o desgaste deve estar elevadíssimo já uma hora dessa, Eu sinto o muro chegando, A, 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 Bais Nossa, Mas eu falei cara, mas, Eu, assim, eu não sei se fosse script, mais scriptado que isso Ah, que droga Não, se fosse mais planejado Não tinha dado certo, impressionante Segura Ai, vamos, vamos, vamos Uh, volta O que que acontece? Eu não tenho mais pneu, cara Eu acelerei demais ali, acelerei antes Demais ali, o carro saiu de frente Lindamente Assim não dá Fazer um dive bomb ali Oh, meu Deus Ai, não, 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 não Não, não, não Não sei o que dizer Impressionante, eu tinha certeza Duas vezes Na mesma curva Duas vezes O mesmo problema Sem pneu nenhum O garotão aqui O Nelson Piquet O Lewis Hamilton Quer sair acelerando Antes da hora Ai, a mediocridade Chega a galope E traz o muro No meu destino Impressionante Tá bom Vamos comportar Essa corrida Mas, ó Vamos lá Falando Ó, agora foi, hein Falando sério O link Para Pelo menos Pelo menos Não virei retardatário Ai, ai Ó, então O link Para baixar O Skin Pack Vai estar na descrição Ou vai estar Apinado Ali no primeiro Comentário do vídeo Eu vou deixar Também na descrição Essa matéria Do Rubens Barrichello Que eu mencionei Durante a corrida Do chefe de equipe dele Na Stock Car Falando sobre A paixão dele Pelo automobilismo Dá uma conferida lá Que é bem legal Tem um conteúdo bem legal E é isso aí, né Ó, daqui a pouco O jogo vai começar A dar umas travadinhas Quer ver? Eu já mencionei isso Ó, falei? Ó Eu já mencionei isso Em outros vídeos O que que acontece? Quando você tá jogando Contra a inteligência artificial Acaba a corrida E eles começam A retornar pros box E recolher os carros Cada carro Que desaparece do jogo É um stuttering Desse que dá É um bug Quase que irrelevante Porque a corrida Já acabou Não vai atrapalhar ninguém E eu acho que só funciona Só acontece no single player Mas é um bug Que se acontecer com você Você já sabe Que é uma coisa normal Do simulador Vamos recolher aqui Bom, espero que tenham gostado Comenta, compartilha E manda pra mãe No WhatsApp E é isso aí, pessoal Falou Tchau, tchau 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 Tchau